Pessoal, vamos falar sobre o caso dos estudantes dinossauros da Bolívia, que ficam na universidade eternamente. Isso tem aqui no Brasil também. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, João 27 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Houve uma confusão numa universidade lá na Bolívia, a Universidade Tomás Frias de Potosi, em que alguém lançou uma bomba de gás lacrimogêneo e aí gerou pânico numa reunião estudantil e aí saiu todo mundo correndo e acabaram morrendo quatro pessoas. E nesse momento acabou se lembrando de um cara chamado Max Mendoza. Esse cara aqui, o Max Mendoza, é aluno da universidade ainda. Ele tem 52 anos, 33 dos quais ele passou na universidade. Em mais de três décadas, nunca se formou. Como é que esse pessoal faz? Eu já vi isso acontecendo aqui no Brasil também, gente. Tem um monte aqui no Brasil. Aqui no UFRJ, durante muito tempo, tinha o pessoal que não queria sair do alojamento. Tem um alojamento na UFRJ, que é teoricamente para alunos que não moram no Rio de Janeiro, que querem estudar na UFRJ, podem ficar nesse alojamento. Só que é impossível você conseguir vaga lá. Todo ano entra a gente na fila para vaga e pouca gente consegue vaga por um motivo simples. Teve um monte de estudante no passado que entrou, conseguiu vaga, e aí o cara fala, poxa, eu não posso terminar meu curso, porque se eu terminar o curso eu tenho que sair do apartamento, tenho que sair do dormitório. Aí o cara fica reprovando de propósito, empurrando o curso com a barriga para não formar, para não sair do dormitório e continuar lá nesse lugar do UFRJ. Tem um monte aqui no Rio também. Mas o caso que ele fala aqui é um outro caso também, que também tem aqui no Brasil, do cara que entra para movimento estudantil. Esse pessoal em movimento estudantil ganha um bocado de dinheiro, eles têm um salário bom, o pessoal recebe ajuda de ONG, de um monte de coisa. Então, no final das contas, o movimento estudantil lá na Bolívia, esse cara era um dos expoentes do movimento estudantil na Bolívia, ou é um dos expoentes do movimento estudantil na Bolívia, e o cara não quer abrir mão desse dinheiro, ele ganha uma grana boa. Segundo eles estão dizendo aqui, ele ganhava mais do que o reitor da própria faculdade, ou similar ao de o reitor da faculdade, como dirigente do comitê executivo da Universidade Boliviana. Então, é aquele negócio, esse pessoal socialista se entranha na universidade, começa a ganhar dinheiro ali, e pronto, o cara vira estudante profissional. E da mesma forma que ele tem um monte aqui no Brasil também. Eu não preciso explicar para vocês o porquê que isso daí é algo ruim. É algo ruim porque, evidentemente, o cara está ocupando uma vaga na universidade, o que significa que a universidade não vai poder fornecer essa vaga para outra pessoa. ele acaba se inscrevendo em matérias e nunca conclui, termina com zero, porque não vai nas aulas, não vai nas provas, só se inscreve na disciplina, faz só inscrição em disciplina e não faz nada. Isso é ruim porque ele está tirando a vaga de alguém que poderia participar daquela classe, poderia assistir aquele professor. Agora, o pior dessa coisa toda é a gente ver justamente o benefício perverso, o incentivo perverso da educação pública gratuita. Ou seja, se esse pessoal tivesse que pagar mensalidade para estudar, eles não fariam isso. Eles fazem isso em universidade pública sim, por quê? Porque não paga nada, não é de graça. Então vai lá, usa o recurso da universidade, a universidade está gastando dinheiro com eles e eles não estão fazendo nada. Isso gera esse tipo de incentivo, tem um monte de gente com esse tipo de incentivo por aí para ficar ocupando vaga na universidade sem gerar, sem realmente ter intenção de terminar ou de concluir o curso, porque quer ganhar dinheiro com o movimento estudantil. Então você acaba ainda prejudicando a universidade, ajudando o movimento estudantil, e no final das contas isso tudo sai do bolso das pessoas. Não tem nada de graça nesse mundo. A universidade pública não é gratuita, ela não sai de graça. Alguém está pagando aquilo ali. Quem está pagando somos todos nós, pagadores de impostos no Brasil, as pessoas que são roubadas por aqui. Então é um absurdo esse tipo de coisa e mostra o erro fundamental da universidade pública. Tem que cobrar, tem que pagar para o pessoal não ficar usando o recurso de forma sem sentido nenhum. Enfim, é um caso lá da Bolívia, é um caso específico deles lá, eles chamam lá de estudantes de dinossauros. Faz sentido, é realmente interessante isso aqui. Mas isso tem no Brasil também. Pode procurar que tem muito desse tipo aqui no Brasil também. E, mais uma vez, o erro, o problema aqui é o governo. Basta privatizar todo o MEC, todas as escolas, todas as universidades, o problema se resolve muito facilmente. Educação é uma coisa importante demais para estar na mão de políticos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.